Oi pessoal, ela é a Maria Clara, e ela tá descabelada assim, a mamãe também, porque nós acabamos de acordar. Pessoal, esse é o último vídeo da nossa viagem maluca. Onde nós estamos, Maria Clara conta? Em Goiânia. Goiânia, gente, mas e a volta? Cadê? Cadê os vídeos da volta, Maria Clara? Não tem, mas é uma longa história. Nós tivemos uma notícia ruim na volta, muito ruim, né, filha? Oh, não! E só agora que nós vamos finalizar essa série aí da viagem maluca, mas ó, tem uma mesa posta ali. Vamos tomar café e contar pro pessoal tomando café? Vamos! Querem tomar café com a gente? Vamos lá? Estamos hospedados aqui no Castro, mas antes já estivemos em outros lugares, vamos contar, né, amor? Fala oi, pessoal! Oi, pessoal! Bom dia! Gente, ou boa tarde ou boa noite, você não sabe agora que o pessoal vai estar assistindo? É! Gente, mas aqui pra gente é bom dia! É! E antes da gente contar o que houve, que notícia foi essa, vou dar uma mostradinha aqui nesse café da manhã, só pra deixar todo mundo assim, com fominha! Olha, olha que delícia! É bom café da manhã aqui? Sim! Vamos, vamos, tô com fome! Maravilhoso, né? Olha a cara da outra ali, olhando pra as comidas! Eu vou começar com as frutinhas! Então vamos lá, vamos começar esse café da manhã com o pessoal e vamos contar tudo em que que houve! Pessoal, como vocês viram aí no canal, pra quem acompanha, sempre pra quem acompanha a oportunidade de ver, o nosso último vídeo foi chegando em Cachoeira Paulista, certo? Chegando em Cachoeira Paulista, fomos à missa que nós tínhamos sonhado e planejado tanto, né, amor? Bom, muito, a gente planejou ir naquela missa da quarta-feira, uns três anos, né, que a gente planejava e sonhava de ir, agora graças a Deus deu certo! Beleza, nós fomos à missa, foi maravilhoso! No outro dia fomos pra Paris do Norte, né, que a gente também tinha programado, passamos o dia todo, muito, muito bom! E aí, voltamos pra Cachoeira Paulista, dormimos mais uma noite e seguimos no que a gente tinha planejado de volta, que era ir pra... Ribeirão Preto! Ribeirão Preto! Aí tomamos café de manhã, normalmente, pegamos a estrada de volta, é... Todos felizes e alegres! Todos felizes e alegres pra um fim de semana incrível em Ribeirão Preto! Que a gente tinha planejado um hotel bem legal lá, né, que tinha atividades pra Maria Clara o fim de semana todo... Gente... No meio do caminho! No meio do caminho! Eu não lembro nem a cidade, porque eu fiquei até zonza! A gente tinha parado, tinha acabado de almoçar, né? Ah, é, a gente tinha parado num posto... É... Fracassado, béssimo, um daqueles grandes ali da... Graal! Graal, era o Graal! A gente tinha parado, gente, pra almoçar... Ainda bem que a gente tinha almoçado, né? Eu já ia falar, ainda bem que foi depois do almoço a notícia! Nós almoçamos, quando entramos no carro pra partir, recebemos a mensagem dos meus pais, mais precisamente do meu pai, com os testes de Covid. Gente, minha mãe testou positivo. Gente, pensa naquela hora... Que as pernas caem, cunhão! As pernas caem! Que as pernas ficam bamba, né, filha? Assim, ó... Gente, acabou a viagem, assim, o chão abriu, né? Primeiro porque a gente sabe que é uma doença que a gente tem que estar em alerta, tem que ter precauções, tem que ter cuidado. E outra porque minha mãe é diabética e é hipertensa. Então a gente tinha muito medo que ela pegasse. E eis que ela pegou. Isso foi... Essa notícia veio numa sexta-feira, mas a minha mãe tinha começado a sentir os primeiros sintomas na quarta e eles não tinham falado nada, estavam caladinhos. E aí a primeira coisa que a gente fez foi ligar pra médica, né, amor? Mamãe, isso aqui é de laranja? Isso aqui é de laranja, amor. Deixa eu ver. Aqui. É... A gente não contou aqui também, mas o meu sogro também teve Covid. Tipo, foram dias muito tensos. Ele ficou bem grave, chegou a ter um comprometimento com o monarca de 75%. E assim, nossa, graças a Deus, nós tivemos indicação de uma médica, de uma doutora Tereza, ela tem de São Paulo, em Sírio-Libanês, que salvou a vida do meu sogro. Né, amor? E aí a primeira coisa que veio na cabeça foi, vamos ligar pra doutora Tereza e começar o tratamento o quanto antes, pra ela se recuperar e ficar boa logo. E assim nós fizemos e seguimos pra Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Nós chegamos em Ribeirão Preto, era mais ou menos aqui umas quatro, cinco horas da tarde. Por aí. Era já a fim do dia. E a doutora Tereza prontamente se dispôs a atender a minha mãe. E aí no mesmo dia, à noite, assim, não sei precisar o horário, mas algo por volta, assim, de nove horas, oito, nove horas da noite, a minha mãe já teve a primeira consulta. E até uns quatro, cinco, uns quatro, cinco dias atrás, eu praticamente não conseguia dormir direito. E aí a gente começou a ter consulta diariamente, todos os dias a gente tinha consulta e começamos a fazer os exames, detalhe. Nisso, meus pais estavam lá em Rianápolis, no dia do teste positivo. E aí a gente pediu pra eles irem pra Goiânia, porque como eu já conhecia, né, sabia que ia pedir exames duas, três, duas, até três vezes, às vezes, na semana. Aqui ficaria bem mais fácil deles fazerem esse acompanhamento. Os meus pais já tinham vacinado a primeira dose, outra coisa muito importante, né. A doutora Tereza falou várias vezes, assim, de como, é claro, que quando tem um ciclo completo, a proteção é maior. Mas o fato de já terem tomado a primeira dose da vacina, a gente, dava pra gente muito mais esperança, né. A doutora Tereza falou isso várias vezes, assim, que tem um pouco de imunidade ali, então, com certeza, era um ponto muito, muito favorável. Meu pai também sentindo sintomas, a médica pediu pra ele fazer o teste também. E adivinha? PCR positivo. Os dois... Os dois fizeram no mesmo dia quando a sua doutora positivou. Isso, os dois fizeram no mesmo dia quando a minha mãe positivou, só que o meu pai tinha dado negativo. E aí eles estavam isolados dentro de casa, mas o meu pai com a minha mãe cuidando dela, né. E tomando todos os cuidados. E aí nós ficamos num apartamento, em Airbnb, o mais perto que a gente encontrou, né, naquele momento da casa dos meus pais. Pra poder ficar dando assistência, né. Porque como já estavam os dois positivos, já não dava mais pra meu pai ir farmácia, supermercado, padaria, né, essas coisas. Na quinta-feira da semana passada, à noite, na consulta, eles tiveram alta do isolamento, graças a Deus. A minha mãe, a gente percebe, assim, que ela tá... Mas também ela pegou primeiro, né. Ela já tá bem melhor que o meu pai, mas meu pai também tá recuperando. Os exames já estão, assim, praticamente normais, bem perto do normal. Essa semana, na quinta-feira, depois de amanhã, eles fazem exames de controle, né, no pós-covid. Quer dizer, se Deus quiser valer tudo certinho, né, tudo bem. E é isso, assim, meu pai e minha mãe, eles atenderam muita fraqueza, fazem alguma coisinha, assim, já ficam cansados. Mas a médica disse que é normal. E a gente já pode ver ele. Agora a gente já pode encontrar. Vamos mostrar pro pessoal ele, se eu não chegar lá com surpresa. Ai, vovó, ai, vovó. Ele vai querer só gostar. Então vamos lá, vamos mostrar? Vamos. E é isso, pessoal. Então nós vamos lá e vamos mostrar pra vocês. Vocês vão ver que eles estão bem. E isso tranquiliza muito o nosso coração. E é isso, né. Mas vocês vão tirar o pijama, né, porque a gente pode pegar, né. Pegar o tio Cláuser também, né, que chegou de viagem. E vamos lá, pessoal. Então vamos? Vamos. Pessoal, fala oi. Voltamos. Cadê a Maria Clara, gente? Oi. Cadê a Maria Clara? Oi. Oi. Ó, já pegamos ali o Titi. Pessoal, nós já pegamos os balões. Paramos aqui na lavanderia. Paramos aqui na lavanderia rapidinho pra Carol pegar o vestido dela, que afinal de contas eles vão... Gente, essa pessoa ali, ó. Vira aí o balão, ajuda aí, amor. Aquela pessoa ali vai casar, ó. Ó, caramba. Gente, ele não é muito social assim. Fala do seu canal, Cláuser. Fala que você tem um canal. Fala aí, Maria Clara. Fala você. Ele é o Titi que joga com a Maria Clara no canal de games. Pessoal, ele tá assim de zoeiro. Ele não é tímido assim, não. Ele fala direitinho. Ele grita nos jogos também. Ele grita, né, filha? Depois eu não acho que ele grita, mas sou eu. Ah, eu não tenho dúvida disso, Maria Clara. Não tenho. Pessoal, ó. Já estamos então com o Titi. Todo mundo a caminho. Balões, ok. Já falei pro Cláudio, pra Natália e João Pedro pra ir pra lá. Então daqui a pouco nós estamos lá na porta da casa dos meus pais pra comemorar essa grande vitória. Tamo feliz. A gente tava só esperando, ó. E essa pessoa chegar lá do Maranhão. Tava só esperando, né? Aqui. Ah, ela quer fazer a propaganda. Faz aí a propaganda do seu canal de games. Aqui é o nosso canal de games. E aí? Você vai falar pro pessoal fazer o quê? Se inscrever e ser membro. Se inscreva, acompanha, siga, não dê muito like. É muito legal o canal deles. Os vídeos são muito legais, muito divertidos. Valeu aí, propaganda? Mas é sério, pessoal. Agora, voltando aqui ao assunto, né? Nós já estamos chegando em casa. Compramos balão pra comer, pra papar. Compramos balões pro vovô e pra vovó. E aí a gente ficou esperando essa pessoa aqui chegar do Maranhão pra gente poder ir lá. Né? A cria toda junta. A cria reunida pra deixar os velhos felizes, né? E é isso, pessoal. Vamos lá. Olha ali que menina bonita. A gente fez aqui. Deixa eu mostrar os balões, gente. Pera aí. Deixa eu virar pra cá. Eles ficam pulando, não dá pra ver. Olha, eu venci. Eu venci. E nós estamos muito felizes com essa vitória, né, filha? Deixa eu mostrar meu povo direito. Nós estamos aqui na porta. Todo mundo escondidinho, camuflado. Olha, olha, olha. Cadê a vovó? Cadê a vovó, vovô? A vovó tá pro salão, né? Ih, deu um tambor na água. A vovó foi pro salão. Ei, abraça, hein? Tô com saudade, meu pai. E de mim tava também, pai? Eu também, meu filho. Ei. Nossa, aqui tá de balão bonito. Vê, seu bem. Nossa senhora. Olha aqui. Deixa eu ver. Presta atenção, vô. Tem escrito no balão? Almoça, avô. Eu venci. Aí, pessoal, quem chegou? Agora chegou. Olhei. Olha lá o atrasado, gente. Olha lá o atrasado. Falou, Iná? Oi. Chegou. Mãe, você viu os balões que nós fizemos? Hã? Eu lá dentro eu venci. Você viu? Vi. Eu venci. Eu venci. Graças a Deus. Gostou, mãe, dos balões? Gostei. Não tinha alívio ainda. Dá um tiro à sua vista. Achei que era pra gravar. Aí a gente veio e chamou todo mundo na porta. O Claudinho chegou a tempo atrasado. Aí a gente bateu palma e chegou só o meu pai. Aí a Maricóra, cadê a bola? Foi pro salão. Aí, gente. Pois é, eu venci. Pois é, eu venci. Graças a Deus. Casa cheia. Todo mundo com saúde. Graças a Deus. Olha o tamanho dos sorrisos. E o tanto que é bom essa cabeça sem estar preocupada com medo. Não é não, filha? Verdade. Pessoal, adoramos compartilhar esse momento de alegria com vocês. Esperamos também que vocês tenham gostado, né? Tenho. Esse foi o vídeo. Um super beijo. E até os próximos. Até! Tchau, tchau. Mas não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Beijo. Tchau, tchau.